Vou apresentar a vocês um cara que eu conheci hoje, Jônatas Petróleo. Você não se importa com bullying, não? Intelectual. Uau, é um petróleo ressignificado. Ressignificado, Brasil! O que é ressignificado? Você com essa carruzinha toda fecha? Solano Trindade, poeta popular, negro, ressignificado, desconstruído. É porque ele é atrelado a valores significativos etínicos do nosso povo. O único valor significativo, sabe o que? É o amor. Aí tá certo. Você tem também? Mentira! A gente tem joias irmãs! Canta uma coisa pra mim com a sua voz agora. Ela é um barato e é da pesada. Essa é a amada. Não fala tonelada que eu morro. É, por isso que eu parei.